Seu garçom, faça o favor de me trazer de festa Uma boa média que não seja requentada Um pão bem quente com manteiga aberta um guardanapo E um copo d'água bem gelada fecha a porta da direita Eu, Marcela Lana E eu, Luciana Oliveira Estamos aqui no CCBB no Rio de Janeiro para te apresentar a exposição Tarsila do Amaral O Centro Cultural Banco do Brasil Traz para o público carioca a exposição Tarsila do Amaral Percurso Afetivo É isso mesmo, são 85 obras entre pinturas, desenhos, objetos e gravuras da artista O trabalho de Tarsila é dividido basicamente em três períodos Pau Brasil, antropofágico e social Porém, o enfoque dessa exposição foi mais desintimista Depois, temático e, quando possível, cronológico Tarsila nasceu em 1886 em Capivari, no interior de São Paulo E foi uma das maiores pintoras que o Brasil já teve No período modernista, como Anitta Mafalde também A professora Francisca, do Colégio Metropolitano A professora Francisca trouxe seus alunos aqui para verem a exposição da Tarsila do Amaral no CCBB no Rio de Janeiro Francisca, tudo bem? Tudo bem Queria saber como é essa interação dos alunos aqui com a exposição da Tarsila Como é que você faz para passar esse conteúdo para os seus alunos aqui? Essa turma é uma turma ainda de sétimo ano Uma turma muito nova E a gente vai fazer em cima do que eles ferem aqui Se sensibilizarem aqui Um trabalho em cima disso Aí a gente vai falar sobre artista Sobre os movimentos Agora tem instrutores aqui do CCBB Para mostrar para eles e explicarem um pouco da história na época Do momento político Do momento artístico na época É, foi muito interessante Aliás, o pessoal muito legal Os dois instrutores muito bacanas Bem preparados Pincelaram bem os assuntos principais Eles conseguiram, acho que vão pegar bem Vai ficar bem legal Gostou? Francisca, muito obrigada Estou aprendendo mais culturas Vendo os desenhos delas Que são muito bonitos Mesmo Ela foi andando por aí, pelo mundo Pegando culturas De vários pedaços do mundo Eu achei que ela é muito misteriosa Porque teve um desenho até Que, assim, tem até um pedaço Vermelho Que, tipo assim Ninguém sabe o que que é E também ninguém sabe de que que ela morreu Assim Eu adorei saber isso Entendeu? Misterioso, né? Beleza, a galera do arte por aí Estou aqui com a galera bacana Do Metropolitano lá do Meia E eles estão se amarrando Na exposição da Tarsila Está gostando? Estamos, a gente está gostando Gostou? Gostei Qual foi o quadro que você mais gostou? Ah, não sei A mama A mama de lei A ama de lei A ama de lei A ama de lei A ama de lei Da negra? Da negra Por quê? Por que da negra? Que difícil Achou bacana? Achei, bem bacana Achei, bem bacana A pintura da Santa Baixou a pintura da Santa? É, a Santa E tem alguém Alguém que faz aula de arte Aula de pintura aqui de vocês? Só na escola Você faz? Como todo mundo aqui Vocês acham que vai ser legal Ter visto essa exposição aqui Para depois aplicar na aula de vocês? Sim! Vai ser mais de um bom Valeu! Nós estamos aqui Em frente a uma obra Muito emblemática De Tarsila Chamada Antropofagia Que utiliza elementos De duas outras obras O Abapuru E a negra Que são símbolos Desse movimento Antropofágico Que ela originou Com o seu ex-marido Oswaldo de Andrade Essa exposição Ela traz Colagens das obras Da artistas Que é baseado No diário Descoberto dela Que traz imagens Colagens de passagens De viagens Que ela fez Há um tempo atrás E uma curiosidade Que eu achei muito importante Foi nomeada uma cratera Em Marte Com o nome dela É uma cratera Chamada Amaral Em homenagem A essa grande Artista brasileira Eu estou gostando Assim Eu acho que Está bem diferente Assim Ela tem uma temática Muito boa Falando sobre As coisas que a Tarsila passou Bem afetiva mesmo A Tarsila Ela estava dentro Da semana de arte moderna Então ela Ela fez parte Dessa ruptura brasileira Estou aqui com Dois grandes símbolos Das pinturas De Tarsila do Amaral A negra E o abapuru Esses materiais São utilizados Pelos instrutores Aqui do CCBB Assim de uma maneira Mais interativa Os alunos aprendem De uma melhor maneira E se divertem Também aprendendo Tarsila começou A aprender pintura Somente quando Ela tinha 31 anos de idade Ela se casou Várias vezes O principal casamento Foi com Oswald de Andrade Também foi estudar Em Paris Onde absorveu Ideias modernistas Quando volta para o Brasil Participa do Grupo dos 5 Em 1922 Que foi o ano Da semana de arte moderna A antropofagia Propõe a digestão Das influências Estrangeiras Para que a arte Feita aqui Realmente tivesse Uma cara de Brasil Tarsila Vem a falecer Na década de 70 Já paralítica E no final de sua vida Começa a se aproximar Do médium Chico Xavier Drummond escreveu Sobre a autora Tarsila Tarsila Nome Brasil Musa radiante Que não queima Dália Sobrevivente No jardim desfolhado Mas constante Em serena presença Nacional Fixada com doçura Estou aqui com a Mili A mais nova Apreciadora De Tarsila Do Amaral Mili O que você achou Desse padre Que é bem colorido Meu Deus O que você acha Desses bichos Aqui Hein? Bem pessoal É isso aí Essa foi a nossa matéria Aqui no Percurso Afetivo A exposição de Tarsila Do Amaral Que está aqui no Centro Cultural Banco do Brasil No Rio de Janeiro Está muito bacana Vale a pena você vir aqui Conhecer E saber um pouco mais Sobre essa artista E se você gostou Clica gostei E se inscreve no nosso canal Marcelinha Arte por aí Fica aqui hoje Muito obrigada Valeu Então vou fazer o seguinte No 3 A gente vai falar assim Valeu Arte por aí Tá? Só aí No 3 1 2 3 Valeu Arte por aí Valeu Vá ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol Se você ficar limpando a mesa Não me levanto nem pago a despesa Vá pedir ao seu patrão Uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão Não se esqueça de me dar palitos E um cigarro pra espantar mosquitos Vá dizer ao charuteiro Que me empresta umas revistas Um isqueiro e um cinzeiro Seu garfão, faça o favor de me trazer de pré Exposição Tarsila Damaral Ah, eu esqueci o nome da exposição Como é que tá sendo essa visita, essa emoção de participar aqui com seus alunos No aprendizado E o abapuru Antropofógico Antropofógico É isso aí pessoal Esse foi o nosso giro aqui pelo Percurso Sentimental A exposição que tá no Banco do Brasil Aqui no Rio de Janeiro Perdão, desculpa Grava de novo É porque ele leu Eu li Sentimental Journey Yeah Bem pessoal, é isso aí Essa foi a nossa matéria aqui no Percurso Afetivo Uma boa média que não seja arrequentada Um pão bem quente com manteiga Apesa um guardanapo Um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita Com muito cuidado Que não estou disposto a ficar exposto ao sol Pra perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol Telefone ao menos uma vez Para 344333 E ordene ao seu osório Que me mande um guarda-chuva Aqui pro nosso escritório Seu garçom me empresta algum dinheiro Que eu deixei o meu com o bicheiro Vá dizer ao seu gerente Que eu deixei o meu com o bicheiro Obrigado.